A colisão de uma moto e um caminhão em um cruzamento. Um bebê que cai de uma janela de um prédio. E um carrinho de bebê atropelado na faixa de pedestres. O que todas essas histórias têm em comum? Todas as vítimas sobreviveram, mas por pouco. Em São Paulo, Wallace levava a filha de apenas 11 meses de idade dentro de um carrinho de bebê. A gente estava praticamente a uns 10 metros para chegar em casa. E o atropelamento aconteceu no momento de atravessar a faixa de pedestres, que é precedida de um sinal pare. Estava vindo um motoqueiro para dar entrada. Ele acaba cedendo o espaço para me atravessar, só que como do outro lado estava passando bastante carro ainda, eu optei por esperar mais um pouco. Nisso está vindo esse carro com a condutora. Ainda houve tempo de eu sinalizar com a mão, como quem está pedindo pare. Aí acontece o primeiro impacto no carrinho. O pai nervoso deu socos no capô do carro e no vidro do condutor, alertando sobre a batida. E foi quando ela arrancou com o carro. E quando ela arrancou, o carrinho entrou para debaixo do para-chope. O que eu vi, a forma como o carrinho entrou e ela acelerando, eu vi a minha filha morrendo ali. Segundo os relatos, o barulho do metal do carrinho sendo raspado no asfalto era muito alto e não teria como ser ignorado. Quando ela foi fazer a curva, a última coisa que eu vi foi as faíscas do carrinho. Mas a motorista não parou para prestar socorro. Na minha cabeça, quando a gente causa algum tipo de acidente, a gente presta um socorro imediatamente. A mais ou menos 800 metros dali, o Wallace avistou uma multidão se formando em frente a um outro condomínio. Supostamente, a motorista teria entrado na garagem do prédio e a menina teria ficado para trás. Ela estava ainda atendendo o carrinho. Quando eu chego perto, eu ouço ela chorando. Um cheiro baixo, quase que silencioso. Os pais acreditam que foi o cinto de segurança do carrinho que salvou a vida da menina. A polícia foi chamada, mas não teve acesso imediato às câmeras de segurança em nenhum dos prédios para entender exatamente o que aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista alega que estava com a filha no veículo. Achou que havia colidido com o ciclista, mas o homem ficou batendo fortemente no vidro. E ela ficou com medo de desembarcar do veículo e ser agredida. Afirma até ter ouvido o barulho de algo preso no veículo, mas imaginou ser a bicicleta. Ela também passou pelo teste de bafômetro, comprovando que não estava sob efeito de bebida alcoólica. Se você atropela um cachorro, um pombo, você para. Você tem que saber o que está debaixo do seu carro. A menina sobreviveu. Ela foi trazida para um hospital com machucados em várias partes do corpo. Mas se recupera bem. Agora, um outro atropelamento que também chamou a atenção aconteceu em Catanduva, interior de São Paulo. A vítima saiu ilesa mesmo depois da moto que ela dirigia ter ido parar debaixo de um caminhão. Cristiane saiu de moto para levar a filha mais velha no trabalho e estava voltando para casa, quando se envolveu em um grave acidente. Um ano eu passava daqui todos os dias. Todos os dias e assim, eu passava duas vezes. Nunca parei. Sempre achei que a mão era minha. Cristiane não respeitou a sinalização de pare no cruzamento. E deu de cara com um caminhão carregado de areia que passava pela rua naquele mesmo instante. Ele vai parar, porque eu imaginava que a mão era minha. A hora que eu vi assim que ele não parou, eu fui. A hora que eu caí no chão, aí aconteceu tudo. Como estava chovendo, ela não conseguiu frear a tempo. E a moto escorregou no asfalto. Deu um branco assim. Não sei quem sofre acidente sabe. Se dá um branco assim, eu falei morri. Falei, matei uma mãe de família e você já fica em choque. Você não sabe o que faz. Mas Cristiane sobreviveu e sem nenhum arranhão. Talvez porque tenha caído da moto antes da colisão. Aí o motorista do caminhão desceu, ele com a mão na cabeça assim. Eu falei, moço, por que você não parou? Aí ele falou, porque o pare era seu. Aí que eu fui ver o tamanho do pare, que eu que não tinha parado, né? O motorista do caminhão, Fernando, tinha saído naquele dia para fazer uma entrega de areia. Minutos antes do acidente, ele chegou a parar e colocar uma lona no caminhão para proteger a areia da chuva. E assim que saiu novamente, a moto cruzou o seu caminho de repente. É, o negócio é rápido, você nem vê. Você fala, você breca ou acelera, você não consegue. E distingui o que você vai fazer na hora, você só escuta a pancada. Fernando afirma que foi um alívio quando percebeu que Cristiano estava bem. Em mais de 16 anos de profissão, ele nunca tinha enfrentado uma situação como essa. Primeiro acidente. Graças a Deus, eu quero que seja o primeiro e o último, né? Uma tia soube que eu tinha sofrido um acidente na Rua Santos. E ela ligou no meu telefone para perguntar o que tinha acontecido comigo. E eu que atendi, ela falou assim, oi, quem está falando? Eu falei, é a Cris. Ela falou, a Cris. Eu falei, é a Cris. Eu falei, mas você está viva? Eu falei, eu estou viva. Ela não acreditava. Mesmo sem ter se machucado, Cristiane ficou traumatizada. Aí depois desse acidente, eu nunca mais muntei na moto. Eu vendi a moto, eu joguei fora o capacete, joguei fora as roupas. Me pegava e me levava do outro. E a família agora só tem a agradecer. Mas geralmente estava sempre eu e ela nessa moto. Então poderia ter acontecido, como um ano a gente passando aqui, né? Poderia ter acontecido alguma coisa mais grave se eu também estivesse na moto, que seria um peso a mais. Cada dia, assim, que eu acordo, eu tenho gratidão. Gratidão de estar aqui, né? Na China, outro flagrante de tirar o fôlego. Nas imagens, é possível ver a criança pendurada para fora da janela de um prédio muito alto. Nesta câmera de segurança, o homem que estava na calçada do prédio nem acredita naquilo que está vendo. A criança balança mais um pouco, até que despenca. E o homem lá embaixo tem que agir rapidamente para salvá-la. Ele parece nem acreditar no que acaba de acontecer. No Brasil, a menina de 11 meses que foi atropelada, segue internada no hospital. Ela está assustada. É uma criança, numa unidade de terapia intensiva. Mas ela está estável, está bem. Cada dia melhor. Ela sorri, ela brinca no quarto. Ela nasceu de novo. Procuramos a mulher que dirigiu o carro no dia do atropelamento. Mas ela não quis gravar entrevista. Em carta enviada ao Domingo Espetacular, ela diz que pediu às autoridades policiais um tempo para voltar a prestar esclarecimentos. Explicou ainda que tem mantido contatos regulares com a família da menina e que se colocou à disposição para o que fosse necessário. A motorista foi autuada por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E a polícia segue investigando o caso. Espero que a justiça pense bem no que ela fez e resolva puni-la da maneira que eles acharem melhor.